E vamos agora mostrar o trabalho da creche especial Maria Claro, que nasceu do sonho do ideal de pessoas que acreditaram na possibilidade de transformar vidas de pessoas especiais. A creche cresceu, se fortaleceu e atende crianças com deficiências múltiplas de famílias carentes. Vamos agora assistir a reportagem e assim vocês conhecem melhor a creche especial Maria Claro. Vamos lá! E aí galerinha do Cruzeirinho na TV, tudo bem com vocês? Como havíamos prometido logo no começo do programa, estamos aqui na creche especial Maria Claro para mostrar esse trabalho muito bonito, social aqui para vocês. E isso vamos conversar agora com a Antônia, que ela é assistente social aqui da creche especial Maria Claro e também com a Andréia, que é pedagoga. As duas fazem parte da coordenação aqui da creche. Antônia, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Nossa, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo por ter essa recepção aqui com a gente, Cruzeirinho na TV. É muito bom receber vocês, para divulgar o nosso trabalho e o quanto é importante aqui na cidade de Sorocaba. Muito obrigada. Andréia, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Obrigada também por nos atender agora, essa entrevista super importante que a gente vai mostrar para a galerinha agora. Tá bom, é um prazer ter vocês aqui para divulgar e mostrar a qualidade do nosso trabalho. Legal. Antônia, fala um pouquinho para a gente sobre a creche especial Maria Claro. Assim, há quanto tempo ela está aqui em Sorocaba, o trabalho que vocês aplicam aqui e também quantas crianças vocês atendem? Bom, a creche especial Maria Claro, o sonho da creche especial Maria Claro começou em 1960, já faz algum tempo, quando a Maria Claro, que dá nome aqui à instituição, ela recebeu como herança essas terras. E ela queria já desenvolver um trabalho social aqui em Sorocaba. Em 1992, ela doou essas terras para o Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque. E a partir daí, eles começaram a construir o sonho de construir um local para atender crianças com deficiências múltiplas. Esse sonho foi se modificando um pouquinho através dos tempos, não é o original. Eles foram percebendo a real necessidade aqui dos atendimentos em Sorocaba. E em 1993, no dia 5 de maio, para ser mais exata, foi inaugurada aqui a creche Maria Claro. E toda essa estrutura, ela foi construída através de almoços beneficientes, através da luta de voluntários, que queriam muito que essa creche desenvolvesse um trabalho sério e importante aqui em Sorocaba. Olha que bonito, que importante. Então, André, quer dizer que a partir de 1960, a creche aplica esse trabalho. E dá para você falar um pouquinho sobre as atividades aqui da creche? Então, a creche começou só com cinco crianças. Com cinco crianças e hoje a gente atende a 130 crianças com deficiências múltiplas. Crianças que recebem o apoio pedagógico, terapêutico e social. Aqui a gente compõe uma equipe multidisciplinar. A gente é composta por fonoaudiólogo, fisioterapeuta, hidroterapeuta, professor de música, professor de educação física. É toda uma equipe. Educação artística. Ajudando a vencer as suas limitações, a habilitação e reabilitação e inclusão na sociedade, que é a nossa missão aqui. Isso que eu estou reparando que é muito bonito mesmo, é importante mostrar para vocês, galerinha do Cruzeirinho na TV. Inclusive, nós estamos em uma das salas, não é, Antônia? Eu queria que você apresentasse, inclusive, esse trabalho super bonito dos alunos aqui, das crianças. Então, aqui nós estamos na oficina pré-profissionalizante. Aqui, se vocês... Deixa eu só pegar aqui. Aqui elas desenvolvem um trabalho com papel reciclado. Eles criam agendas, álbuns, bloco de notas, caderno universitário, caderno de receitas. Nós temos todo um trabalho que é desenvolvido por eles. Eles participam de todo o processo de fabricação do papel reciclado. Desde picar o papel até a colagem final do papel na montagem dessas agendas, dos produtos que são fabricados aqui pelas crianças. Hoje eles estão em uma atividade extra aqui, que é da Pintura Solidária de Sorocaba, que tem uma parceria aqui com a gente, que tem como objetivo trazer a arte para todas as pessoas. Então, aqui nós estamos em uma atividade extra. Tchau, tchau, tchau. Galerinha do Cruzeirinho na TV, estamos agora em outra sala aqui da creche especial Maria Claro, que é o Jardim 1. E a Andréia vai falar para a gente um pouquinho sobre as crianças que são atendidas aqui nesse período que a gente fala. Aqui são 11 crianças nessa sala com duas monitoras. E elas ficam nas salas recebendo atendimento pedagógico, os cuidados necessários, e saem para atendimentos também, com a equipe multidisciplinar. E aqui o que é legal mostrar para vocês é a comunicação alternativa, que é usada nessa sala. Isso que eu até ia perguntar. A monitora Fabiana está usando agora esse avental. Olha só, crianças, tem essas identificações. Eu queria que a Antônia ou a Andréia falasse para a gente um pouquinho sobre essa comunicação alternativa. Alternativa, falei correto. Aqui as nossas crianças têm um comprometimento grande, às vezes, na fala, na linguagem. E a gente acredita que a linguagem não é só fala. A fala é um pedacinho de tudo isso. Então, tem várias formas de a gente se comunicar. E o avental é uma das formas. A Alessandra, né, Lelê? O que a Lelê vai comer agora? Mostra para a gente, Lê. E depois escovar os dentes, Lê? E cadê o dentinho? Mostra o dentinho aqui. Isso, a Lê vai escovar os dentes depois. Né, Lê? Olha só, então é uma forma assim como você falou. No caso, não só a verbalização, mas essa comunicação visual. É muito importante. É uma forma que a gente encontra de se comunicar com eles. Eles podem nos dizer se estão com fome, se estão com frio, se querem mudar de posição. É muito legal esses recursos que a gente tem aqui. Bacana. André, e aqui nessa sala, a idade das crianças que são atendidas, nesse período Jardim 1? A gente atende crianças de 0 a 16 anos aqui na creche. Então, elas são separadas por salas, pelo cognitivo. Aqui, de 0 a 15 anos também, a gente não tem essa separação. Ah, entendi. Antônia, e também assim um pouco mais, porque realmente é importante mesmo esse trabalho. Eu queria que você comentasse também o diferencial da creche Maria Claro. Um dos diferenciais da creche, um não, né? São alguns diferenciais da creche especial Maria Claro, é a aparelhagem que nós temos aqui de habilitação e reabilitação dessas crianças, né? Nós temos vários... a gente pode até mostrar para vocês depois os aparelhos. Que permite que essa criança busque o máximo de autonomia possível dentro da patologia que ela tem. E, além disso, nós temos a sala de nutrição enteral. O que é isso? É um nome difícil, complicado, mas é uma sala que algumas crianças que nós atendemos aqui, ela tem um problema de deglutição. Ela tem dificuldade em engolir, em comer pela boca. Isso acaba indo para o pulmão, provocando vários quadros clínicos que podem levar essa criança, muitas vezes, ao óbito. Então, por causa disso, é colocada uma sonda de gastrostomia, que a gente chama, que liga diretamente ao estômago. Então, essa criança se alimenta só por essa sonda. E aqui nós temos uma sala especializada nesse tipo de atendimento. É que ela recebe todo o cuidado, toda a alimentação necessária, né? Para estar aí... E, além disso, ela recebe o atendimento terapêutico. Nossa, que importante, hein, galerinha? E também, para quem quiser tornar-se voluntário aqui da creche, quero que a Antônia explique aí, passe essas informações para quem quiser ser voluntário da creche especial Maria Claro. Nós temos aqui um trabalho muito importante de voluntariado, né? Tanto no bazar, na sala de costura, no bombom que nós fabricamos aqui, que é revertido em renda para creche. Então, nós aceitamos voluntários. Além disso, nós aceitamos doações de utensílios domésticos, eletrodomésticos, roupas, que são todos arrecadados. Além de ser utilizado para as nossas crianças, quando algumas necessitam, nós vendemos e revertemos a renda para creche. Olha só! E o telefone e endereço aqui da creche? O nosso telefone é o 32294949 e o nosso endereço é Rua João Wagner Way, 1240, Jardim América. Legal! Olha só! E, André, agora quero que a André fique pertinho aqui também, Antônia. E parece que o professor Rafael, que é o professor de música, né, preparou uma surpresa aqui para o Cruzeirinho na TV? Isso! Nós temos um trabalho de arte, né? Acho que a André pode estar falando um pouquinho mais sobre isso, que ela é uma das responsáveis pelo desenvolvimento. Legal! Então, vamos lá, André, contar para a gente um pouquinho dessa surpresa aí do projeto. Então, nós temos um trabalho aqui com a música, que é muito importante no desenvolvimento das crianças, com a dança também que eu faço, porque a gente acredita aqui que todas as pessoas possuem talentos e deficiências, né? Só que algumas pessoas têm essa deficiência aparente, mas elas querem ser reconhecidas pelo seu talento. E é isso que a gente mostra nas escolas, nas empresas e em todos os lugares que a gente vai, e vai mostrar para vocês agora, o talento enorme dessas crianças. Olha só! Então, vamos lá? Vamos lá agora, então? Então, vamos lá, galerinha! Agora, vamos conversar com o professor Rafael, que é o professor de música, e vai contar para a gente sobre esse trabalho maravilhoso que é desenvolvido aqui na creche especial Maria Claro. Tudo bom, Rafael? Tudo bem! E aí, você preparou para a gente uma surpresa, né? Surpresa, que está ao fundo, né? Uma super banda da creche especial Maria Claro. E aí, nessa banda, vocês vão conhecer parte da nossa creche, parte dos nossos alunos. É um trabalho mágico, porque é um trabalho que faz da música um apoio ao processo de desenvolvimento da criança, seja no processo de alfabetização, seja no processo de desenvolvimento no geral. E é um trabalho lúdico, né? Que as crianças fazem com prazer e que, com certeza, o resultado aparece nitidamente. Com certeza! Eles tocam os instrumentos também, né? Deu para perceber, é maravilhoso. Então, a gente quer... Dá para mostrar um pouquinho para a gente? Um pouquinho não, um pocão. Oba! Então, vamos lá, hein, galerinha! Cruzeirinho na TV! Um pouquinho não, um pouquinho não, um pouquinho não. Música 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 E vocês conheceram um pouco do trabalho maravilhoso da creche especial Maria Claro, venham conhecer, sejam voluntários e... Todos somos especiais, tchau, 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 t Robesponja, com vocês aqui no Cruzeirinho na TV.